Ao conduzir o povo hebreu de volta à terra de Canaã, Moisés enviou 12 homens para espionar a cidade e planejar as estratégias da conquista. Depois de 40 dias, eles voltaram para relatar ao povo e a Moisés o que tinham visto. Dez espias dos 12 relataram que a terra tinha muitos gigantes, a cidade era fortificada e perigosa. Porém, os outros dois, Josué e Caleb, relataram que a terra era frutífera, com muitas uvas, figos, romãs e manava leite e mel. E mesmo diante das dificuldades que enfrentariam, alcançar a terra prometida seria compensador. Querido estudante, muitos são os desafios em sua caminhada estudantil. Mas enfrente os gigantes e colha os frutos da sua conquista no futuro. E nós te ajudaremos com as estratégias de conquista. Um abraço, professora Cleide, professora de Química.